Hoje você vai passar uma noite com o Fábio Lins Olé E aí galera, acabei de me arrumar, tô pronto pra ir lá pro Santa Comédia No Santa Marta aqui em Curitiba fazer show Tô no meu quarto, Sazona Meu primo tá dormindo aqui comigo, rapaz, tá uma merda Quer dizer, ele é bacana, mas é foda, né? Então, amado Amado, 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 estou indo pro bar Bar, né? Ai meu Deus do céu Tanto que eu imaginei que a vida do meu filho ia ser um botequim de segunda a domingo Amém Sucesso Graças Tchau pai Tchau filho, vamos pra pai Vem lá, gente, entra Vem? É o Lost, esse aqui Vamo aí Tá aqui as piadas que eu vou fazer hoje Tem sempre que passar o texto, viu? Senão esquece as piadas, fode tudo E é foda, porque tem que ficar fazendo texto novo toda hora Furar ou não furar, eis a questão Maravilha, tamo parado atrás do lixão Atrasado pro show Eu tô na merda, praticamente, né? Ai cara Chegando no bar aqui Parece que tem uma repórter aí hoje que quer falar com a gente Fazer uma entrevista e tal Férias, né? Espero que o bar esteja cheio Vamo ver Pessoal da filmagem É isso? Oi, tudo bem? 10 Beleza Não tá Tudo bom? E quanto tempo dura o show? 1h15, 1h20 Que horas começa? 9h15 9h15, 1h, 1h20 Por aí É Você mexe com o público, não mexe? Só pra eu saber Depende, se for gata, né? Se for gata, não Porque a gente não gosta Vamos começar Vamos com ele E aí, galera E aí Beleza Beleza Você conhece aquela mulher ali? É a literária Você quer ver? Você quer ver a amiga dela que tá com ela e foi no banheiro Mara Tá acompanhada? Fodeu Marcos Zene acaba de chegar no show Victor Hugo, tava falando pro pessoal aqui Marcos Zene acaba de chegar Marcos Zene dá um oito pro pessoal Eu não sou mais amiga do Fábio Lins, sabe? Porque ele queimou meu filme Ah, o Fábio... Ele faz isso sempre com todo mundo Fábio Lins é o queimão Ele é campeão Mas ele queimou meu filme tipo com a mãe do cara que eu tô paquerando Com a mãe? Com a mãe é pra acabar É verdade, é verdade Mas mesmo assim eu trouxe amor pra você Obrigado Obrigado, Jair Boquete? O que que é? Ah, gravar... é um por vez, né? Victor Hugo aí sendo entrevistado, né? Que bacana Que você sempre deu o cu desde pequeno Assim, uma coisa natural Como é que é isso pra você? Fala aí pro pessoal que é gay É... eu tô com muito... muito facilmente Eu uso muito essa minha mão Aí eu coloco as duas mãos Bota... seguro no ombro dele Vou com a direita e depois com a esquerda Depois eu pego aqui e jogo A gente mistura, se arranha Se afiada não funcionar Vai começar o bagulho Vai começar... merda, merda Sem nadar Mas é nóis Uma salva de palmas e muitas risadas Para os melhores comediantes do bairro Fale eles Marcos E aí, galera Beleza? É, mulher se cuida Eu gosto de mulher maquiada, assim Mas eu não posso ver mulher Passando batom Me dá uma agonia Vocês não acham que batom, aquela cabecinha Parece pinto de cachorro recitado? Ui Tem gente que fala que nós somos curitibanos Começamos com cu e terminamos com atos Mas a gente é fechadinho E aí? Quantas pessoas tem hoje aí? Já vejo 280 280 280? Maravilha, hein, mano Obrigadão O cameraman acha que ninguém tá vendo ele ali Fique tranquilo, teste Pessoal, muito obrigado Sua terra é maravilhosa Valeu Recebam com carinho Meu nome Como o Marco falou Eu sou de São Paulo Acabei de chegar Esgoto do Brasil, né? E se o cara gosta Aí já era Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado E quando um cara tá amarrado É porque tá na hora de cobrar o disco É E o gato aqui Tá assistindo Gato aqui E o gato aqui Tá de novo Vai, vai 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 Apareceu um menino de São Paulo aí Um humorista novo Querendo fazer show com a gente A gente vai deixar ele fazer cinco minutinhos ali Vamos ver, né Uma salva de palmas Para o Humberto Vamos subir pra cá Meu nome é Humberto Rosso Tenho 17 anos Mas 17 anos Então, queria deixar uma coisa bem clara A verdade é que todo mundo tá achando salva Eu sou criança E se alguém me chamar de criança Eu vou botar pra minha mãe Porque ela tá ali Tá Show de bola Tem mais um É bom saber que tem mais um humorista Tão um punheteiro quanto eu É bom Fica aliviado aí Vocês tão rindo Mas todo homem é punheteiro A verdade é essa Nasce punheteiro Morre punheteiro As mulheres tem que entender Tem que aceitar isso Entendeu Porque o pênis do homem É como o cabelo da mulher Entendeu Tá sempre mexendo Coloca pro lado Coloca pro outro Tres Soca É É como o cabelo Não sabe mais como mexer Paga alguém pra mexer Demais 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 Muito bom Gostei de todo mundo Eu vi acho que uns dois meses seguidos Aí Cansando as piadas Não, eu não cansei Quanto mais eu vi Mais eu ria Olha que anjo É pior Esse fenômeno Ótimo Nossa, bem bacana Foi muito bom Muito bom A parte do cabelo Continua falando A parte do cabelo Foi embora É igual o pito, né Galera Descobrimos Uma coisa muito interessante Uma personalidade da música Tá aqui no bar O Marrone Ou o Bruno Do Bruno e Marrone Tá aqui no show Eu não sei qual que é O Bruno e qual que é o Marrone Eu também não Vamos chegar na mesa ali Falar com o cara Vamos passar vergonha Ele é um dos dois Você veio Você veio Você voltou, rapaz Muito obrigado Pela sua presença Estamos resistindo Nesse momento aqui O cara voltou Na Santa Comédia Ele gostou Gostou do show? Muito, muito Parabéns Você e saúde Você é fantástico A gente adora você também Inclusive aquela música lá Vou chorar Desculpe mais Humorista, né Sabe que ele é Encarnado Corta, corta Isso aí Para todos que é errado Choram as costas Humorista, né Humorista Você começa merda Obrigado, velho Obrigado por ter vindo aí Vamos Isso aqui vai Vai pro YouTube Tudo bem? Certo, valeu Não tem problema Maravilha É bem a tua cara Fabrício Ô, senhor Filhaide Filhaide Tá acontecendo O que foi? Tudo bem? Tá tudo certo? Opa, tá Tranquilo Tranquilo Ok, Silvio Eu vi uns gritos Fiquei preocupado Não, eu tava procurando Meu chinelo Cadê meu chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Ronaldo Me deu muito Do Curitius Isso que dá Bebedeira, né Rapaz Você acaba assim Oi Olha as entradas Aqui, rapaz Isso aqui é só De uísque Isso aqui é só De cachaça Ainda bem que a entrada É só na frente Ah Alandrão Alandrão Tá me ouvindo Isso aí, galera Acabou o show Tô indo ver uma Uma gatinha agora Espera aí, galera Tá caro, mano? Tá caro, mano? Tchau, tchau Tchau, tchau